Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cooperativas Cicobi, Cicred, Uniprime, Cressol, ei Cressol, é meus amigos todas as cooperativas que estão aqui, que vocês estão vendo aí que é o Cicobi, o Cicred, Uniprime, Unicred e Cressol as melhores cooperativas do Brasil aqui no canal os 5 cartões das cooperativas, vocês estão vendo 6 cartões porque o Cicobi tem 2 modelos de cartão Black, Black e Black Merit Uniprime, Unicred e Cressol e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, é muito assim, é difícil de comparar porque eu não sou muito fã de cooperativa da conta corrente cooperativa, eu sou fã do cartão da cooperativa e eu quero alincar aqui dessas 5 cooperativas que eu estou falando com vocês a que eu acho a pior, vou colocar como a pior no sentido aplicativo ruim, a interligação do cartão com a conta corrente o programa de fidelidade horroroso, então eu vou mostrar para vocês o que eu senti aqui, eu estou falando do Cressol das 5 cooperativas que eu tenho aqui eu encerrei primeiro foi o Cressol, eu estou falando por exemplo, o Cressol só para você ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês o aplicativo do Cressol conta corrente dá uma olhadinha para vocês a entrada principal é essa imagem que você está vendo logo em seguida, ele pede para você inserir a sua senha o CPF e continuar bem, quando você abre o aplicativo do Cressol, ele abre esta imagem que você está vendo aí, essa é a cara principal do aplicativo, então tem ali visualizar saldo, extrato completo, PIX e empréstimo últimos lançamentos e lançamentos futuros clicando nesses 3 isquinhos que você está vendo aí você vai encontrar o menu principal do aplicativo e aí você vai ver lá, geral, conta corrente PIX, investimentos só para vocês terem uma ideia de investimentos eles tem ali, só para você ter uma ideia LCA, RDC e poupança são os 3 investimentos que eles tem só para que você saiba o RDC é como se fosse o CDB só que na cooperativa é RDC depois você tem ali, por exemplo, cheque que você pode emitir um talão de cheque com eles transferência, empréstimo o empréstimo deles caso esteja pré-aprovado você pode contratar por aqui pagamento, informe de rendimento depois tem agendamento celular meus limites que é para PIX e configuração do aplicativo mais nada, é somente isso que tem o aplicativo do Cressol de todos, assim o aplicativo, a gente fala assim que o banco, ele se desenvolve muito o Cicobi você até se perde tantos menus que tem no Cicobi no Cicred, ele é mais intuitivo o aplicativo porque o Cicred, você tem lá, por exemplo o cartão de crédito os dois cartões que você tem o Visa Platinum, o Mastercard Black no meu caso eu tenho os dois você enxerga os dois num único só aplicativo você não tem que navegar para um cartão um aplicativo de cartão para um aplicativo da conta corrente e um aplicativo para poder fazer a transferência de pontos do programa de fidelidade no Cressol, para você ter uma ideia isso que eu mostrei para vocês é apenas o aplicativo da conta corrente o do cartão eu não tenho mais para mostrar porque eu cancelei já a conta e o cartão então a conta eu tinha feito uma impressão antes dos documentos do aplicativo agora o cartão em si eu já tinha cancelado então ele desativa a função do aplicativo mas é um horror o aplicativo é o Bancobi que controla esse aplicativo que a cara é idêntica do aplicativo antigo do Cicobi e parece que o Cressol ficou parado no tempo então um aplicativo simples que não tem grandes agilidades e também eu não senti muita firmeza nas operações por exemplo, você faz um Pix ele envia automático clicou, enviou não pede senha de segurança não pede outras medidas de segurança para poder enviar o Pix se você estiver errando ali na hora de enviar apertou o botão confirma, você confirma e o dinheiro vai embora da sua conta corrente o cartão do Cressol que está vendo aqui na mesa ele trabalha acabando no Mastercard Black então eles trabalham com cartão Gold Platinum Black Standard Internacional e esse cartão Black que vocês estão vendo aqui esse cartão Black do Cressol ele pontua 2.2 pontos no crédito no débito não pontua o spread dele é 0% o dólar dele é comercial a validade dos pontos 24 meses e os pontos você pode transferir naquele momento que eu estava usando eu podia transferir para Latam para Azul e para Smiles e cada um tinha um teto mínimo de transferência para cada parceiro só que quando você entrava no aplicativo deles é muito ruim só para você ter uma ideia o aplicativo Cis Pag eu acho que é o aplicativo do site para poder transferir o dinheiro para transferir os pontos você era obrigado a criar um login normal uma senha, ok e mais toda vez que você usasse o site para transferir os pontos você era obrigado a colocar o código de segurança do cartão e a validade do cartão ou seja, você não anda com o cartão em mãos sempre e geralmente tem uma promoção da Latam da Azul e Smiles você quer transferir se você não tiver cartão em mãos você não transferia então eu estava viajando quando estava tendo uma promoção da Latam eu queria transferir os pontos do programa e eu não pude transferir porque eu não tinha o cartão em mãos então é uma dificuldade que tem também esse programa deles aí e também limitado Latam, Azul e Smiles só e raramente tinha promoções deles mesmo deles que transferisse bonificado com grandes pontos o que acontecia era a promoção da Smiles da Latam da Azul transfira os pontos de qualquer cartão de crédito de parceiros que você teria a bonificação mas dele em si aconteceu acho que uma ou duas vezes que eu me lembre se aconteceu ainda eu não estou lembrado muito bem da promoção Cressol não na parte de pontos e programas de utilidade é isso a anuidade do cartão também você poderia isentar com 12 mil reais de gastos mensais você isentava a anuidade do cartão que era 972 reais para o Black e os cartões adicionais também tinham anuidade então eu não pedi nenhum cartão adicional porque tinha anuidade também tem anuidade e aí eu cancelei a conta vocês já devem ter visto o vídeo que eu cancelei o porquê que eu cancelei o Cressol primeiro então assim de todas as cooperativas que eu tive aqui o Cressol para mim era o pior é o pior cooperativo que eu tive acho que mais de anos com eles acho que uns dois anos praticamente dois anos com a Cressol o Cicobi eu acho ele um aplicativo muito robusto é assim é muito ligado como se fosse um banco mesmo porque tem muita coisa no aplicativo do Cicobi e hoje eu vou me deter eu vou me manter aqui a não mostrar esses outros aplicativos e outras contas porque eu não quero fazer um vídeo hoje desses bancos em si a ideia era mostrar o Cressol mas uma fala mais rápida o Unicred também é um bom aplicativo porém ainda a interligação da conta do Unicred com o cartão também é separado no entanto o Unicred tem um programa de fidelidade no próprio aplicativo não precisa navegar para uma página de internet e você resolve tudo no aplicativo do Unicred então ele está bem muito avançado e o programa de fidelidade do Unicred é muito bom também então acaba sendo um cartão interessante porque ele te dá acesso ilimitado ao Lounge Key ao Dragon Pass a 2,2 pontos a 2,5 pontos você também tem o programa de fidelidade de isenção de unidade do Unicred dependendo da cooperativa para a cooperativa o spread é zero e o dólar praticado é o petaxi mais em conta do mercado aí também já o Cicred ele tem aí 1% de spread nas compras internacionais a pontuação é 2 pontos validade de 24 meses o cartão é ilimitado ao Lounge Key o titular os adicionais de 100% de convidados e o aplicativo do Cicred você resolve tudo realmente em um único só aplicativo cartões conta corrente investimentos ou seja ele tem um volume de investimentos muito bons ele tem ali renda variável renda fixa você tem previdência você tem investimentos poupança você tem CDB LCI você tem fundos de investimento ações que você pode comprar no aplicativo do Cicred então assim ele está muito evoluído também o aplicativo do Cicred como uma cooperativa e já o Uniprime também você tem tudo em um único só aplicativo ou seja o cartão de crédito que você tem do Uniprime que agora virou o Cicred você resolve tudo no aplicativo aumento de limite bloqueio do cartão cartão virtual cartão adicional investimentos você tem ali transferência pagamentos a cota capital ou seja o Uniprime também ele tem um aplicativo robusto aí que você resolve tudo na palma da mão exatamente como o do Cicobi que você resolve tudo também na palma da mão do aplicativo sem ter que ficar navegando para a página de internet de todos aqui o único que leva você para uma página realmente que não tem aplicativo é o Cressol que eu achei que realmente desde quando eu vi a conta eu vi o aplicativo meu Deus do céu parece que é um aplicativo antigo não sei se vocês lembram do DOS ele lembra muito o DOS aquele modelo de aplicativo horroroso então o Cressol para mim foi a pior experiência que eu tive em cooperativa do Cicobi também existe ainda o aplicativo que leva você para a página do programa de fidelidade mas já está incorporando o aplicativo então quando você vai ser o aplicativo você vai lá investimento cartão de crédito pagamento de fatura no único aplicativo do Cicobi a pontuação do Uniprime é 2,2 pontos a cada dólar gasto e no débito 0,7 a validade 24 meses acesso ilimitado no Lounge Key o titular adicionais e 3 convidados por visita e o Cicobi o Black Merit ilimitado titular adicionais e 100% de convidados no Lounge Key também e o dólar comercial do Uniprime o spread é 0 e o dólar praticado comercial como eu falei do Cicred é 1% do spread o dólar comercial certo? então uma análise para vocês aqui das cooperativas para você aqui pelo canal Cartões de Crédito da Renda espero que vocês tenham gostado vamos para os abraços então Márcia Cristina um grande abraço Tereza Rodrigues um grande abraço Edna Franco um grande abraço Aparecida Martins um grande abraço para você também minhas queridas um grande abraço para todas vocês e obrigado pelo carinho pela força de sempre as meninas do canal e as mulheres que estão sempre nos apoiando e os meus amigos meus amigos meus meninos do canal Cartões de Crédito Torta Renda membros e inscritos um grande abraço para todos vocês fiquem todos com Deus até o próximo vídeo fiquem com Deus Torta Renda Torta Renda Torta Renda Torta Renda Torta Renda